PortaldoSeguro.com, são 27 modalidades de seguros aí na sua casa, através do seu computador, é só acessar. Tudo é muito fácil, né Gustavo? Muito fácil. Você entra no portal, escolhe a modalidade de seguro que você quer fazer, põe os dados do seu seguro, tem alguns seguros que vão pedir o seu perfil, você põe que vai ajudar a baratear o preço do seu seguro, ou então você escolhe o prazo de 24, 48 ou 72 horas, que você vai ter uma resposta sobre o melhor preço para aquele seguro que você escolheu. E olha, aqui você pode ficar tranquilo, porque eles vão pesquisar com as melhores companhias de seguro, então se a pessoa receber lá e falar, esse aqui é o melhor seguro, pode fechar tranquilamente, né? No portal do seguro, com certeza que ela vai ter o melhor preço sobre aquele seguro que ela escolheu. Me fala uma coisa, o portal do seguro não é a seguradora, e sim o intermediário. Não é o intermediário, ele faz a ligação entre o corretor e a pessoa que quer fazer o seguro. Perfeito, falando... Você corretor que está se perguntando, pô, eu posso fazer parte do portal do seguro? Sem problema, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer um bom negócio. Pode ser pessoa física ou jurídica? Pessoa física ou jurídica, sem problema. Você vai entrar e vai fazer parte de um grupo que traz sempre a melhor maneira de fazer seguro, tanto para automóvel, como a gente começou falando sobre automóvel, tanto residencial, comercial também... Comercial também, seguro empresarial, fiança alocatista, saúde, vida, 27 modalidades de seguro. Todas essas modalidades num portal completo para você que quer fazer o seguro. Então, seu próximo seguro você acessa... www.portaldosseguro.com ou liga para a gente, 3078-2388. Faça agora o melhor negócio. Chega de perder dinheiro.